O hibisco é uma planta que é também conhecida como vinagreira e ela faz parte da culinária do Maranhão que eles usam no arroz de cuchá. Só que lá no Maranhão eles usam as folhas e agora com essa volta de uma vida mais natural, ele está incorporado a vida de muitas pessoas na forma de chá. É uma planta muito rica em vitamina C, rica em ferro, em fibras, considerada também diurética. Então é interessante para a gente manter esse equilíbrio nutricional do organismo da gente, manter um organismo bem nutrido e com melhor resistência, melhor tolerância a doenças, etc. Ele pode ser usado para aromatizar água, pode ser feito chá, pode comer assim esses cálices dele, é um natural, pode ser consumido em conserva que é muito utilizado pelos japoneses. Outras formas também, se faz vinho, os frutinhos secos, mas o mais comum que as pessoas usam, que é mais fácil de utilizar, é na forma de chá ou a água aromatizada. Então é interessante inclusive a cor da água, fica uma cor vinho bem linda, por isso que é interessante incorporar o nosso dia a dia, desde que seja utilizado da forma correta e em quantidades adequadas.